Biologia Abstrato 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 Examinar 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 Contemplar 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 Proteger 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 Mobília 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 Curar 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 Brisa 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 Descanso 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 Cobertura 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 Biologia Biologia Abstrato 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 Examinar Examinar Contemplar Contemplar Proteger 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 Mobília 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 Curar Presenção Brisa Brisa Descanso Descanso Cobertura Cobertura Identidade 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 Território 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 Cobertura 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente germe 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 apetite 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 raro 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 prisão 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 fatores 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 apropriado 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 Identidade Identidade Território Território Comunitário Comunitário Meio Ambiente Meio Ambiente Germe Germe Apetite Apetite Raro Raro Prisão Prisão Fator Fator Apropriado Apropriado Renome 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 Digestão 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 Dinheiro 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 Fornecer 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 Estrangeiro 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 Sistema 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 Reino 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 Admiração 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 Categoria 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 Solitário 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 Renome Renome Digestão Digestão Dinheiro Dinheiro Fornecer Fornecer Estrangeiro Estrangeiro Sistema Sistema Reino Reino Admiração Admiração Categoria Categoria Solitário 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 Presente 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 Definhar 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 Deficiente 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 Resposta 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 Paz 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 Missão 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 Prêmio 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 Dobrado 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 Grávida Grávida Grawida Drameturgo Prêmio Drameturgo Drameturgo T restricted Ale ya Drameturgo E Presente Presente Definhar Definhar Deficiente Deficiente Resposta Resposta Paz Paz Missão Missão Prémio Prémio Debrado Debrado Grávida Grávida Dremeturgo Dremeturgo Veia 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 Colar 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 Abono 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 Extensão 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 Representar 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 Nervo 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 Ocorrer 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 Predizer 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 Antecessor 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 Fumaça 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 Veia Veia Colar Colar Abono Abono Extensão Extensão Representar 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 Nervo 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 Ocorrer 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 Predizer 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 Antecessor 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 Fumaça 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 Desgraça 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 Obestinado 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 Traição 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 Incrível 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 Conhecer 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 Certo 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 Semiante 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 Deleite 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 Persuadir 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 Carpinteiro 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 Desgraça Obestinado Obestinado Traição Traição Incrível Conhecer Conhecer Certo Certo Semelhante Semelhante Deleite Deleite Persuadir Persuadir Carpinteiro Carpinteiro Participar 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 denso 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 intenso 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 ditador 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 indispensável 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 citar 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 repetir 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 Satellite A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Prender 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 Participar Participar Denso Intenso Intenso Ditador Ditador Indispensável Indispensável Citar Citar Repetir Repetir Satellite Satellite A não ser que A não ser que Prender 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 Adequado 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 Produção 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 Utilizar 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 Soldado 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 Menção 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 Tratar 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 Censura 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 Lamento 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 Tome 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 Adequado Adequado Lazer Produção Produção Utilizar Utilizar Soldado Soldado Menção Menção Tratar Tratar Censura Censura Lamento Lamento Tor Tor Conduta Conduta Esvaziar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Decreto 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 Aviação 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 Temômetro Termômetro 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 Embarcação 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 Falta 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 Panorama 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 Selecionar 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 Conduta 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 Esvaziar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Decreto Decreto Aviação Aviação Termômetro 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 Embarcação 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 Falta Falta Panorama 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 Selecionar 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 Aristocracia 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 Obstáculo 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 Proporção 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 Tragédia 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 Exótico 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 Afirmar 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 Efeito 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 Emergência 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 Queixa 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 Facilmente 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 Aristocracia 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 Obstáculo 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 Proporção 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 Tragédia 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 Exótico 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 Afirmar 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 Emergência Queixa Queixa Facilmente Facilmente Desaparecer 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 Ignorância 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 Impressão 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 Mercadoria 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 Arrepender 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 Resistir 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 Proporcionar 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 Nem 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 Geometria 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 Assumir 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 Desaparecer Desaparecer Ignorância Ignorância Impressão Impressão Mercadoria Mercadoria Arrepender 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 Resistir 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 Proporcionar Proporcionar Nem 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 Primeiro Geometria Geometria Assumir Assumir servir casamento 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 confundir 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 explorar 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 tato 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 pausa pausa botão 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 oposto 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 periúdo 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 banho 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 servir 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 casamento casamento confundir confundir explorar 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 tato 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 pausa pausa Botão Botão Oposto Oposto Período Período Banho Pioneiro 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 Prever 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 Tortura 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 Elemento 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 Melancólico 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 Típica 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 Poucos 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 Nomeás 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 Capacete 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 Autor 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 Pioneiro 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 Prever 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 Tortura 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 Elemento 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 Melancólico 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 Típica 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 Autor Autor Refúgio 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 Interação 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Racional 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 Disciplina 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 Eficiência 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 Procurar 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 Herança 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 Superado separado 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 tosse 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 refúgio refúgio interação interação ser bom para ser bom para racional racional disciplina disciplina eficiência eficiência procurar procurar herança herança separado separado tosse tosse conciliar 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 horrível 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 caçar 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 pecado 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 discussão 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 RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL TRANSPARENTE 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 Orientação 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 Apagar 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 Consumir 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 Conciliar Conciliar Horrível Horrível Caçar Caçar Pecado Pecado Discussão 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 Relação Sexual Relação Sexual Transparente Transparente Orientação 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 Apagar Apagar Consumir 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 Suicídio 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 Finalmente Afinalmente 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 Afiado 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 É medida É medida É medida É medida Golicar 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 Envergonhado 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 Joia 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 Escassez 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 Imitar 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 Amor 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 Suicídio Suicídio E finalmente Afiado Afiado A medida A medida Publicar Publicar Envergonhado Envergonhado Joia Joia Escassez Escassez Imitar Imitar Amor Amor Vencimiento 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 Tédio 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 Instituição 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 recomendar 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 cuspir 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 aconselhar 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 inimigo 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 encontro 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 discípulo 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 dominar 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 TÉDIO Instituição Recomendar Recomendar CUSPIR Aconselhar Aconselhar Inimigo Inimigo Encontro Encontro Discípulo Discípulo Dominar Dominar Relance 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 Invadir 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 Estágio 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 Operação A Felicidade A Felicidade A Felicidade A Felicidade Maduro 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 Imposto 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 Higiana 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 Lançamento Lançamento Passivo Lanciamento Lanciamento Arado 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 Relance Relance Invadir Invadir Estágio Estágio Operação Operação Felicidade Felicidade Maduro Maduro Imposto Imposto Higiene Higiene Lançamento Lançamento Arado Arado Refletir 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 Comunicar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Doutora A floresta A floresta A floresta Bussola 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 Esticam 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 Modesto 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 Convencer 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 Aluguel 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 Refletir 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 Comunicar Comunicar Aparente Afloresta 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 Apertar Apertar Bussola 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 Esticam 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 Modesto Modesto Convencer 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 Aluguel 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 Elvo 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 Brasilvar 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 Superar 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 Transgressão 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 Fundação 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 Despertar 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 Limpar 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 Implicar 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 Ficção 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 Pedestre 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 Alvo Alvo Preservar Preservar Supurar Supurar Transgressão Transgressão Fundação Fundação Despertar 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 Limpar 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 Implicar 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 Ficção 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 Desistir. Milhares de. Milhares de. Milhares de. Milhares de. Acontecer. 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 Campanha. 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 Contenda. 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 Sensato. 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 Ilustrar. 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 Largo. 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 Detalhe. 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 ansioso 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 desistir desistir milhares de milhares de acontecer acontecer campanha campanha contenda contenda sensato sensato ilustrar 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 largo largo detalhe detalhe ansioso 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 realização 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 Meia-noite Animar Resmungar 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 Crepúsculo 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 Nativo 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 Responder 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 Grosseiro 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 Resolver 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 Realização Realização Alcance 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 Meia-noite Meia-noite Animar Animar Resmungar 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 Crepúsculo 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 Nativo Nativo Responder 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 Grosseiro 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 Resolver 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 Correiro 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 Distinto Ganhar 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 Murchar 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 Treinador 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 Conveniente 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 Fardo 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 Solene 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 Cancelar 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 Prejuízo 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 Pista Pista Distinto Distinto Ganhar 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 Murchar 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 Treinador Treinador Conveniente 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 Fardo 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 Solene Solene Cancelar 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 Prejuízo Prejuízo Proprio 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 Desespero Temer Diminuir 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 Ministro 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 Trair 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 Evitar 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 Aspeto 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 Rapidamente 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 Descanse 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 Próprio Próprio Desespero Desespero Tremir Tremer Diminuir Diminuir Ministro Ministro Trair Trair Evitar Evitar Aspeto Aspeto Rapidamente Rapidamente Descanse 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 Mútuo 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 Investido 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 Excepcional 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 Vegetal 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 Evianz 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 Po 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 Oceano 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 Punto Punto Ponto Ponto Frente 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 Do que Do que Do que Do que Mútu Mútu Investir Investir Excepcional Excepcional Vegetal Vegetal Adiante Adiante Pó Pó Oceano Oceano Ponto Ponto Frente Frente Do que Do que Permitir 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 Fluxo Providenciar 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 Armazenamento 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 Trimestre 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 Aceitar 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 Grau 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 Recurso 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 Estante 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 Garagem 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 Permitir 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 Fluxo Fluxo Providenciar Providenciar Armazenamento 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 Trimestre Trimestre Aceitar Aceitar Grau Grau Recurso Recurso Estante Estante Garagem Garagem Fundo 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 Obedecer 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 Paciente 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 Pano 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 Estilo 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 Entável 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 Embarcar 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 Compensar 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 Tender TENDIR CONSIDÊN FUNDO OBEDECER PACIENTE PANO PANO ESTILO ESTILO METAVEL EMBARCAR EMBARCAR COMPENSAR COMPENSAR TENDER TENDER CONSIDER 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 CONTINUAR 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 EXPERIMENTAR 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 A FILOSOFIA A FILOSOFIA A FILOSOFIA A filosofia Temoso 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 Resultado 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 Dívida 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 Harmonia 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 Imperativo 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 Conceito 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 Continuar Continuar Experimentar 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 Dedicar Dedicar A filosofia A filosofia A filosofia Teimoso 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 Resultado 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 Dívida 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 Infância Curva 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 A figura A figura A figura A figura Ocultar 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 Rapidez 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Geladeira 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 Circular 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 Tesouro 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 Construir 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 Infância Infância Curva 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 A figura A figura Ocultar 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 Transire R Diversity Concluir Motor Apiamente Solida Los described Cadeira Circular Circular Tesouro Tesouro Construir Construir Voar 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 Declínio 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 Plástico 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 Pacotes Pacotes Criativo 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 Dialecto 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 Custe 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 Frosch 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 pulso 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 voar voar declínio declínio plástico plástico nebuloso nebuloso pacote pacote criativo criativo dialeto dialeto custo custo frós frós pulso pulso frida frida ferida ferida componente 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 respirar 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 destino 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 chaminhé 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 reprovação 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 importam 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 remédio 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 Oferta 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 Ferida Ferida Componente Componente Respirar Respirar Destino Destino Chaminé Chaminé Reprovação Reprovação Importam Importam Remédio Remédio Aplauso Aplauso Oferta 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 Graduado 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 Carimbo 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 Continente 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 Entrada 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 Perfurar 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 Documento 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 Estéreo 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 Total 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 Dúvida 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 Rutina 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 Carimbo 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 Continente 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 Entrada Entrada Perfurar 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 Total Dúvida Dúvida Rotina Rotina Orácul 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 Astronomia 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 Suspeito 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 Conservador 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 Frequentemente 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 Garantia 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 Fé 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 Ocasião 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 L'ecuna 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 Uso 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 Oráculo Oráculo Astronomia Astronomia Suspeito Conservador Conservador Frequentemente Frequentemente Garantia Garantia Fé Fé Ocasião Ocasião Lacuna Lacuna Uso Uso Valioso 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 Extremo 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 Equador 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 Paciência Cuidado Paciência 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 Maré. Maré. Reunir. 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 Covardia. 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 Pessoal. 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 Perturbar. 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 Contraste. 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 Valioso. 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 Extremo. Extremo. Equador. 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 Paciência. Paciência. Maré. Maré. Reunir. 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 Covardia. 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 Pessoal. Pessoal Perturbar Perturbar Contraste Contraste Disfarce 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 Distinguir 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 Confiável 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 Contato 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 Dlicado 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 Impressionante 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 Gerir 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 Conformar 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 Heredairo 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 Difundido 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 Disfarce Disfarce Distinguir Distinguir Confiável Confiável Contato 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 Delicado 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 Impressionante Impressionante Portada Seja Identificador Virata Ron Os Difundido, permanecer, 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 permanecer. Referir-se, 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 exportar, exportar, exportar. União, 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 Comércio, Comércio, Comércio. Orgulhoso, Orgulhoso. 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 Determinar. 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 Transporte. 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 Sembilhante. 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 ameaçadas de extinção permanecer permanecer referir exportar exportar união união comércio comércio orgulhoso determinar determinar transporte transporte semblante semblante ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção idiota 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 mediã emancipar 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 calças 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 fritar 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 Fonte 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 Miséria 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 Dura 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 Lógica 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 Calendário 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 Idiota 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 Música 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 Emancipar 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 Calças Calças Fritar 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 Fonte Fonte Miséria 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 Música Dura Música Lógica Música 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 Calendário Elegia 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 Esplêndido 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 Testemunho 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 Culpa 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 Procriar 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 Températura Temperatura Álgebra 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 Realizar 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 Oficial 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 Enganar 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 Elegia Elegia Esplêndido Esplêndido Testemunho Testemunho Culpa Culpa Procriar Procriar Temperatura 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 Álgebra Álgebra Realizar Realizar Oficial 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 Fantasma Traço 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 Transição 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 Discutir 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 Abrigo 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 Residentes 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 Acessível 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 Deslizar 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 Política 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 Mente 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 Fantasma Fantasma Traço Traço Transição Transição Discutir Discutir Abrigo Abrigo Residente Residente Acessível Acessível Deslizar 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 Política 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 Mente 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 Intaira 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 Supremo 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 Bagretela 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 Gastar 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 Estado 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 Fornecem 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 Absurdo 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 Ignorar 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 Assimilar 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 Apresurdo Preparar 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 Inteira Supremo Supremo Bagretela Bagretela Gastar Gastar Estado Estado Fornecem Fornecem Absurdo Absurdo Ignorar Ignorar Assimilar Assimilar Preparar Preparar Chalé 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 Argumento 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 Conhecimento 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 Laço 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 Catástrofe 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 Ética 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 Travessura 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 Psicologia 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 Compaixão Compaixão Constituição 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 Chalé Chalé Argumento Argumento Conhecimento Conhecimento Laço Catástrofe Catástrofe Ética Ética Travessura Travessura Psicologia Psicologia Compaixão Compaixão Constituição Constituição Ansear 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 Cooperação 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 interromper 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 por cento 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 Exajorar 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 Contra 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 Trazer 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 Elogio 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 Espetáculo 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 cooperação cooperação interromper interromper porcento porcento positivo 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 exagerar exagerar contra contra trazer trazer elogio elogio espetáculo espetáculo repreender-se 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 mastigar-se 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 seguro Seguro. 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 Convite. 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 Florecer. 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 Profissão. 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 Substância. 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 Empreendimento. 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 Excelente. 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 Excelente Equipar 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 Repreender Repreender Mastigar Mastigar Seguro Seguro Convite Convite Florescer Florescer Perfissão Perfissão Substância Substância Empreendimento Empreendimento Excelente Excelente Equipar Equipar Satisfação 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 Posteridade 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 INDEPENDENTE 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 QUALIFICAR 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 EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE ACIDENTE 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 DECAIR 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 DESORDEM 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 ANALISAR 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 PRATA 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 SATISFAÇÃO 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 POSTERIDADE 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 INDEPENDENTE INDEPENDENTE QUALIFICAR QUALIFICAR em vez de em vez de acidente acidente decair decair desordem desordem analisar analisar prata prata privar 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 antiguidade 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 já 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 igual 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 empreender 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 Devastação Nutrise 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 Absoluto 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 Empregar 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 Lembrar 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 Privar Privar Antiguidade 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 Já Já Igual Igual Empreender 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 Devastação Devastação Nutrise 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 Absoluto 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 Empregar Empregar Lembrar 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 Conclusão 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 Atrito 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 Antiguidade 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 Corresponder 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 Estádio 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 Descer 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 Atrasar Para Atrasar Para Atrasar Para Atrasar Para Responsável 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 Montente 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 Simetria 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 Conclusão Conclusão Atrito 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 Antiguidade 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 Corresponder 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 Estádio Estadio 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 Montante, montante, simetria, simetria, adolescência, 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 decorar, 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 derramar, 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 caná, 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 concentrado, 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 dimite, 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 verso, 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 significado, 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 Significado Significado Estabucer 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 Resgatar 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 Adolescência Adolescência Decorar Decorar Derramar Derramar Canal Canal Concentrado Concentrado Limite 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 Verso Verso Significado 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 Estabelecer Estabelecer Resgatar 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 Possível 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 Atrás 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 Proposição 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 Destrutivo 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 Indústria 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 Majestade 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 Contraditório 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 Discurso 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 Concurso 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Possível Possível Atrás Atrás Proposição Proposição Destrutivo Destrutivo Indústria Indústria Majestade Majestade Contraditório Contraditório Discurso 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 Concurso 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 Bem sustido Bem sustido Justificar 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 Reinado 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 Enganação Proveja 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 Retorta 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 Doação 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 Torcer 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 Contagem 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 Alivio 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 Anexar Justificar Justificar Reina Reina Enganação Enganação Proveja Retorta Retorta Doação Doação Torcer Torcer Contagem Contagem Alívio Alívio Anexar Anexar Generalização 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 Pergão 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 Misericórdia 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 Intrincado 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 Aniversário 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 Negligência 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 Dente 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 Distância 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 Alma 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 Revolta 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 Generalização Generalização Pergão Pergão Misericórdia Misericórdia Intrincado Intrincado Aniversário Negligência Negligência Dente Dente Distância Distância Alma Alma Revolta 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 Frágil 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 Morrer de fome Morrer de fome Isolar 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 Finança Guerra 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 Tarefa 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 Comparecer 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 Apare 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 Astronauta 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 Colaborar 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 Frágil 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 Morrer de fome Morrer de fome Isolar 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 Finança Finança Guerra Guerra Trata Tarefa Lulars colocar Normal tenants ли imizo Astronauta Colaborar Colaborar Sério 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 Baira 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 Estranho 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 Exigem 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 Fiel 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 Malícia 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 Diâmetro 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 Vestigem Vestigem Vestígio Vestígio Caridade 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 Sério Beira Beira Estranho Estranho Exigem Exigem Fiel Malícia Malícia Diâmetro Diâmetro Em dobro Em dobro Vestígio Vestígio Caridade Caridade Congresso 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 Prosseguir 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 Organização 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 Melhorar 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 Auxiliado 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 Jilera 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 Ceremonia 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 Cerimônia Verificar 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 Passado 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 Renderizar 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 Congresso Congresso Prosseguir Prosseguir Organização Organização Melhorar Melhorar Auxiliar 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 Gileira Gileira Ceremonia Cerimônia Cerimônia Verificar 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 Passado Passado O Renderizar 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 Retorna 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 de várias de várias de várias de várias aproveitar 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 escape 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 vento 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 química 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 adoração 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 formidável 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 bilhão 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 combustível 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 Retorna Retorna De várias De várias Aproveitar Aproveitar Escape Escape Vento Vento Química Química Adoração Adoração Formidável Formidável Bilhão Bilhão Combustível Combustível Insulto 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 Memória 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 Primitivo 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 Incurável 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 Veículo 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 Sobrevivência 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 Altura 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 Capacidade 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 Admitem 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 Sufrágio 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 Insulto Insulto Memória Memória Primitivo Primitivo Incurável Incurável Veículo Sobrevivência Sobrevivência Altura Altura Capacidade Capacidade Admitem Admitem Sufrágio Sufrágio Cronograma 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 Mês 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 Vório Velório 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 Danificar 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 Característica Irritar 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 Comportamento 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 Acima 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 Mudança 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 Codnar 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 Cronogram Codnar Codnar Mús Mús Volório Velório Danificar Danificar Característica Característica Irritar Irritar Comportamento Comportamento Acima Acima Mudança Mudança Condenar Condenar Proibir 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 Anunciar 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 Vácuo 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 Informar 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 Atingir 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 direção 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 pessoa 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 risco 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 Intentars 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 Pressa 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 Proibir Proibir Anunciar Anunciar Vácuo Vácuo Informar Informar Atingir Atingir Direção Direção Pessoa Pessoa Risco 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 Intentar Intentar Pressa 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 Escolher 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 Inclinar 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 Vliberar 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 Trono 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vliberar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Perceber 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 Ganho Arrogante 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 Escolher Escolher Inclinar Inclinar Librar Librar Trono Trono Ao longo Ao longo Polar Polar Nas proximidades Nas proximidades Perceber 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 Ganho Ganho Arrogante Arrogante Classificar 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 Som Som. 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 Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Proplexo. 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 Luva. 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 Turante. 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 Mistura. 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 Unicum. Único. 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 Significativo. 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 Alarme. 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 Classificar Classificar Som Som Quadro, armação Quadro, armação Proplexo Proplexo Luva Luva Durante Durante Mistura Mistura Único Único Significativo Significativo Alarme Alarme Produtos 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 Derivar 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 Aprovar 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 Satisfazer 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 Piedade 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 Expor 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 Desvaneça 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 Colocar 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 Estutísticas 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 Nú 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 Produtos Produtos Derivar Derivar Aprovar 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 Satisfazer Satisfazer Piedade Piedade Expor Expor Desvaneça 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 Colocar Colocar Estatísticas Estatísticas Nú 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 Costumeiro 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 Grato 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 Scindência Scindência Descendência Descendência Profundo 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 Panela 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 Respectar 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 Fogo 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 Sobre 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 Restaurar 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 Silencioso 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 Costumeiro Costumeiro Grato Grato Descendência Descendência Profundo Profundo Panela Panela Prospectar Prospectar Fogo 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 Sobre Sobre Restaurar Restaurar Silencioso 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 Merecer 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 Vizinhança 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 Ligação 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 Colónia, 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 colónia. Infinito, 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 patentes, patentes. Temporada, 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 temporada. Receber, 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 receber. Público 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 Maravilhoso 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 Merecer Merecer Vizinhança Vizinhança Ligação Ligação Colónia Colónia Infinito Infinito Patente Patente Temporada Temporada Receber Receber Público Público Maravilhoso Maravilhoso Promover 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 Sermão 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 Personalidade 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 Biogum 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 Relembrar 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 Acho 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 Desprezar 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 Farinha 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 Segundo 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 Aftar Afetar 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 Promover Promover Sermão Sermão Personalidade Personalidade Biogum Biogum Relembrar 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 Acho 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 Desprezar Desprezar Farinha 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 Segundo Segundo Afetar Afetar Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia situação 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 avarento 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente Voga. 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 Perdão. 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 Comunidade. 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 Dignidade. Dignidade. Dignidade Dignidade Partem 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 Levantar 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 Hoje em dia Hoje em dia Situação Situação Avarento Avarento O suficiente O suficiente Voga Voga Perdão Perdão Comunidade Comunidade Dignidade 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 Partem Partem Levantar Levantar Traduzir 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 Ataque 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 Algrar 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 Reduzir 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 Concreto 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 Religioso 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 Anterior 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 Maravilha 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 Campeão Surpreender 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 Traduzir Traduzir Ataque Ataque Alegrar Alegrar Reduzir Reduzir Concreto Concreto Religioso Religioso Anterior Anterior Maravilha Maravilha Campeão Campeão Surpreender 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 Renda 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 Proposta 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 Especializar 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 Medrado 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 Pontual 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 Praga Praga Prolongar 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 Temperança 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 Perigo 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 Casamento 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 Renda Renda Proposta 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 Especializar 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 Medrado 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 Pontual Pontual Praga Pontual Praga 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 Prolongar 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 Temperança 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 Perigo Perigo Casamento Casamento Desenvolve 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 Eloquência 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 Febre 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 Ativo 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 Teatro 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 Explicar 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 Estes 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 Casar 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 Crédito 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 Eletrónico 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 Eloquência Eloquência Febre Febre Ativo Ativo Teatro Teatro Explicar Explicar Estes Estes Casar Casar Crédito Credito Eutronicum Eutronicum Icnoamiku 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 Icnoam vad Angustia Icnoamiku Quesen Icnoamiu Icnoamiku Entrevista Princípio 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 Localização 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 Física 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 Alfabetizado 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 Estável 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 Imaginarium 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 Económico 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 Chorar Chorar Angústia 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 Entrevista 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 Princípio Princípio Localização 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 Física 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 Alfabetizado 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 Estável 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 Imaginarium 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 Pissageiro 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 Peculiaridade Nacionalidade Nacionalidade Todo 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 Eumentar 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 Final 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 Juste 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 Analogia 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 Pessimista 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 Conciso 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 Pessageiro Pessageiro Peculiaridade Peculiaridade Nacionalidade Nacionalidade Todo Todo Elementar Elementar Final Final Justo Justo Analogia Analogia Pessimista Pessimista Conciso 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 Penetrar 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 Enviar 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 Conferência 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 Adversidade 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 Versículo Versículo Ridículo 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 Procedimento 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 Meditar 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 Envolver Olhar Meditar 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 Ambíguo. Penetrar. Penetrar. Enviar. Enviar. Conferência. Conferência. Adversidade. Adversidade. Versículo. Versículo. Ridículo. Ridículo. Procedimento. Procedimento. Meditar. Meditar. Envolver. Envolver. Ambíguo. Ambíguo. Deserto. 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 Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Evidência. 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 Flutuador. 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 Contar com. Contar com. Contar com. Contar com. Prejudicial. 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 Problema. 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 Miniatura. 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 Providência. 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 Providência Benefício 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 Deserto Deserto Pedir desculpas Pedir desculpas Evidência Evidência Flutuador Flutuador Contar com Contar com Prejudicial Prejudicial Problema Problema Miniatura Miniatura Providência Providência Benefício Benefício Profecia 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 Conformidade 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 Finalmente 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 Arquitetura 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 Produzir 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 Competir 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 Superfície 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 Método 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 Construtivo 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 Conquistar 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 Profecia Profecia Conformidade Conformidade Afinalmente Afinalmente Arquitetura Arquitetura Produzir Produzir Competir Competir Superfície Superfície Método Método Construtivo Construtivo Conquistar Conquistar Recompensa 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 Estima 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 Propor 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 Converter 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 Credo 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 Entusiasmo 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 Deverneio 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 Potencial 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 Terra 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 Mães de subsistência Mães de subsistência Mães de subsistência Mães de subsistência Recompensa Recompensa Estima Estima Propor Propor Converter Converter Credo Credo Entusiasmo Entusiasmo Deverneio Deverneio Potencial Potencial Terra Terra Mães de subsistência Mães de subsistência Compartilhar 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 Excluir 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 Valor 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 Adição 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 Cena 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 Inspiração 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 Declaração 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 Absorver Consolo 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 Desilusão 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 Compartilhar Compartilhar Excluir Excluir Valor Valor Adição Adição Sena Sena Inspiração Inspiração Declaração Declaração Absorver Absorver Consolo 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 Desilusão Desilusão Especial 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 Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Adquirir 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 Obscurecer 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 Horror 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 Microscópio 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 Preferível 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 Sonolento 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 Minucioso 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 Especial Especial Faça um plano Faça um plano Adquirir Adquirir Durido Durido Obscurecer 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 Horror 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 Microscópio Microscópio Preferível Preferível Sonolento 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 Minucioso Minucioso Descobrir 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 Accesso 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 Acesso Tumulto 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 Vívido 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 Comprimento 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 Postergar 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 Gênero 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 Direto 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 Liolar 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 Descobrir 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 Acesso 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 Tumulto 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 Vívido 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 Comprimento 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 Postrgar 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 Gênero Gênero Direto Direto Violar Violar Sólido 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 Impulso 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 Durável 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 Reação 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 Vergonha 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 Ostentar 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 Trabalhos 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 Sintoma 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 Sincere 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 Riqueza Sólido Sólido Impulso Impulso Durável Durável Reação Reação Vergonha 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 Ostentar 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 Trabalho Trabalho Sintoma Sintoma Sincer Sincer Riqueza Riqueza De uma vez só De uma vez só De uma vez só Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Principalmente 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 Defeito 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 Comparar 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 Comcissão 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 Cintura 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 Portão 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 Alternativa 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 Seca 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 Às vezes. Principalmente. Principalmente. Defeito. Defeito. Comparar. Comparar. Concessão. Concessão. Tintura. Tintura. Portão. Portão. Alternativa. Alternativa. Seca. Seca. Predaria. 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 Significar. 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 Luto. 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 Assentimento. 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 Enfrentar. 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 Pasto. 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 Metade. 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 Transformares. 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 Expedição. 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 Falácia. 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 Predaria. Predaria. Significar. Predaria. Significar. Luto. Luto. Assentimento. Assentimento. Enfrentar. Enfrentar. Pasto. Pasto. Metade. Metade. Transformares. Transformares. Expedição. Expedição. Falácia. Falácia. Atributo. 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 Opor. 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 Tropeçar. 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 Tlescópio. 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 Tlescópio Popa 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 Tozinho 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Portanto 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 Certificaste PQ? Certificaste PQ? Certificaste PQ? Certificaste PQ? Identicum 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 Atributo 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 Opor Opor Tropeçar Tropeçar Tlescópio 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 Esboço, projeto, portanto, portanto, certificar-se de que, certificar-se de que, idêntico, idêntico, um, suportar, 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 sentido, 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 considerar, 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 Difuso 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 Necessário 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 Espaço 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 Enfeite 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 Ampliar 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 Diplomacia 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 Depender 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 Suportar Suportar Sentido 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 Considerar 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 Difuso Difuso Necessário 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 Espaço Espaço Enfeito Enfeito Ampliar Ampliar Diplomacia Diplomacia Depender Depender Desemprego 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 Choque 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 Imaginação 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 Propriedade 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 Entregar 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 Algueria Algueria Alegria 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 Drenar 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 Função 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 Têxtil 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 Desemprego Desemprego Choque Choque Imaginação Imaginação Propriedade Propriedade Entregar 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 Alegria 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 Imediato Imediato Drenar 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 Função Função Têxtil Têxtil Atrai 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Felicitar 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 Declarar 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 Espécime 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 Corredor 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 Franco 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 Generoso 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 Preciso 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 Imigrante 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 Atrai Atrai Ao controle Ao controle Ao controle Felicitar 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 Declarar 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 Espécime •ор os Spim Coim 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 Generoso Preciso Imigrante Gravidade 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 Par 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 Vingança 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 Obrigação 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 MECHER TRABALHO PONOSO ABANDONAR 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 CONSEQUENCIA 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 PRECIR 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 INCAPACIDADE 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 GRAVIDADE GRAVIDADE Par Par Vingança Vingança Obrigação Obrigação Mexer Trabalho plenoso Trabalho plenoso Abandonar Abandonar Consequência Consequência Parecer Parecer Incapacidade Incapacidade Vantagem 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 Previsão 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 Raramente 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 Indicar 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 Exposição 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 Previsão Previsão Visão Visão Gesto 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 Inspirar 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 Genuíno 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 Propósito 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 Vantagem Vantagem Previsão 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 Exposição Revisão Revisão Gesto Gesto Inspirar Inspirar Genuíno Propósito Propósito Física 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 Guarda 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 Planar 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 Placa 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 Estufa 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 Derreira 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 Paixão 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 Parlamento 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 Sensível 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 Física Física Guarda Guarda Planar Planar Placa Placa Estufa Estufa Persistir Persistir Barreira Barreira Paixão Paixão Parlamento Parlamento Sensível Sensível Acelerar 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 Variar 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 Notório 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 Acusação 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 Empresa 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 TIRANIA Congelar 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 Serviço 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 Humanidade 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 Torção 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 Acelerar Acelerar Variar Variar Notório Notório Acusação Acusação Empresa Empresa Tirania Tirania Congelar Congelar Serviço Serviço Humanidade Humanidade Torção Torção Tonte 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 Hábito 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 Secretário 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 Phenomen 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 Bruto 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 Pressão 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 Atenção 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 Câncer 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 Embaraçar 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 Padrão 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 Tonte Tonte Hábito 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 Secretário 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 Fenómeno Fenómeno Bruto Bruto Pressão 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 Atenção 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 Câncer 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 Embaraçar 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 Padrão Padrão Tormento 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 preencha rigoroso 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 resumir 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 saborear 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 extinguir 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 ênfase 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 conversaixão 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 crueldade 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 Tormento Tormento Solitar Solitar Preencha Preencha Rigoroso Rigoroso Resumir Resumir Seburear Seburear Extinguir Extinguir Ênfase Ênfase Conversação Conversação Crueldade Crueldade Completo 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 Investigás Investigás Investigar Investigás Investigar Investigar Adaptar 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 Acusar Relacionar 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 Escultura 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 Extrair 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 Substituto 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Ocupação 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 adaptar, acusar, acusar, relacionar, relacionar, escultura, escultura, extrair, extrair, substituto, substituto, se aposentar, ocupação, o comunismo, o comunismo, o comunismo, o comunismo, o comunismo, exercício, 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 infantil, 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 camada, 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 provar, 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 decidir, 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 compactar, 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 Estátua 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 Combinar 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 Gramática 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 O comunismo O comunismo Exercício Exercício Infantil Infantil Camada Camada Provar Provar Decidir 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 Compactar Compactar Estátua Estátua Combinar 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 Gramática Gramática Expansão 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 A Faculdade 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 Pergar 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 Violência 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 Perseguir 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 O ponente O ponente O ponente O ponente O ponente Identificar Inspecionar 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 Saúde 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 Escalar 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 Expansão Expansão Faculdade Faculdade Pregar Pregar Violência Violência Perseguir Perseguir Oponente Oponente Identificar Identificar Inspecionar Inspecionar Saúde Saúde Escalar Escalar Lixo 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 Perspetiva 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 Perapia Perapia Terapia Terapia Limitar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Adotar 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 Saída 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 Testemunha 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 Pedido 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 Imemorial 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 Lixo Lixo Perspetiva Perspetiva Terapia 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 Limitar 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 Assim sendo Assim sendo Ascundo Adotar Adotar Saída Saída Testemunha Testemunha Pedido Pedido Imemorial Imemorial Juramento 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 Identificação 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Vago 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 Poluição 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 Desculpa 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 Faz de conta 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 Exigir 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 Consciente 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 Reputação 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 Juramento Juramento Identificação Identificação Que vale a pena? Que vale a pena? Vago Vago Poluição Poluição Desculpa Desculpa Faz de conta Faz de conta Exigir Exigir Consciente Consciente Reputação Reputação Luta 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 Espero 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 Parece 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 Implemento 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 Distante 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 Fundição Assistente 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 Importar 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 Reforma 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 Cimeira 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 Luta Luta Espero 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 Parece Parece Implemento 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 Distante Distante Fundição Fundição Assistente 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 Importar 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 Reforma 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 Ab税 Cimeira 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 Solução Eliseo Solução Des trial Solução 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 Felipe endi Eminação Eminação Adicional Cercar, 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 imenso, 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 imenso. Esforço, acalmar, acalmar, acalmar. Pessoa, acalmar, persuas, 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 persuas. Criatura Herói 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 Bem-estar Bem-estar Grave Solução Solução Cercar 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 Imenso Imenso Esforço 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 Acalmar Acalmar Pessoas 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 Bem-estar Grave Grave Comportes 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 Massima 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 Diário 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 Quantidade 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 Atmosfera 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 Palha 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 Queimar 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 Garantir Falar 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 Apreciar 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 Comportes Comportes Máxima Máxima Diário Diário Quantidade Quantidade Atmosfera Atmosfera Palha 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 Queimar Queimar Garantir 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 Falar Falar Apreciar Apreciar Condição 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 Conspicu Cospiclo 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 Universidade 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 Externo 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 Consultar 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 Atlético 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 Aplique 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 Frase 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 Tenir Galeria 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 Condição 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 Cospiclo Cospiclo Universidade Universidade Externo Suá Externo Externo Consultar 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 Atlético 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 Aplique Aplique Frase Frase Tenir Tenir Galeria Galeria Confiança 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 Prefácio 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 Reforçar 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 Atitude 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 Aria 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 Temperamento 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 Raio 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 Transbordar 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 Traidor 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 Ponte 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 Confiança Prefácio Prefácio Reforçar Reforçar Atitude Atitude Área Área Temperamento Temperamento Raio Raio Transbordar Transbordar Traidor Traidor Ponte Ponte Coragem 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 Distribuir-se 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 Instalação 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 Época 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 Negativo 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 Agricultura 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 Suspender 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 Conselho 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 Triunfo 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 Útil 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 Coragem Coragem Distribuir-se 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 Instalação Instalação Época Época Negativo 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 Agricultura Agricultura Suspender Suspender Conselho 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 Congren primo Teníssimo Época Receita Temporário 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 Colheita 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 Substituíres 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 Esquecimento 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 Folhagem 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 Carne 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 Somnino Semenino 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 Fábrica 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 Receita Receita Temporário Temporário Colheita Colheita Substituir Esquecimento Esquecimento Folhagem Folhagem Carne Carne Femenino Femenino Fábrica Fábrica Legislação Legislação Utilitário 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 Ip致 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 Hipótese Economia 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 Suborno 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 Recibo 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 Conter Conter Comter Comter Ofender Ofender Assombrar 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 Sul 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 Revistan 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 Utilitário Utilitário Hipótese Hipótese Economia Economia Suborno Suborno Recibo Recibo Conter Cometer Ofender Ofender Assombrar Assombrar Sul Sul Revistan Revistan Antipatia 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 Beulets Pequence 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 Iridas 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 Popularidade 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 Manter 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 Navegação 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 Tensão 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 Salário. 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 Antipatia. Antipatia. Piorar. Piorar. Picante. Picante. Heridar. Heridar. Popularidade. Popularidade. Manter. Manter. Navegação. Navegação. Tensão. Tensão. Decepcionar. Decepcionar. Salário. Salário. Anarquia. 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 Habitar-se. 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 Habitar Suave 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 Comum 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 Alegre 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 Aperto 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 Falha 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 Conte uma mentira 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 Puro, puro, bajular, 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 anarquia, anarquia, habitar, habitar, suave, suave, comum, comum, alegre, Aperto, aperto, falha, falha, Conto uma mentira, conto uma mentira, puro, puro, bajular, bajular, Incômodo, 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 Dobra, 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 permissão, permissão, permissão Permissão Tendência 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 Definição 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 Calcular 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 Rezo 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 Dividir 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Estada 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 Incômodo Incômodo Dobra 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 Permissão Permissão Tendência Tendência Terminado Laballe Definição definition Definição Calcular Música Calcular Música Música Efe Rezo, rezo, dividir, dividir, de uma vez, de uma vez, estada, estada, passo largo, passo largo, passo largo, passo largo, enigma, 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 enigma. Educação 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 Urama 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 Abordagem Abordagem Doutrina 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 Oportunidade 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 Sofra 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 Conter 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 Indignação Passo Largo Passo Largo Enigma Enigma Educação Educação Grama Grama Abordagem Abordagem Doutrina 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 Oportunidade Oportunidade Sofra Sofra Conter 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 Indignação Indignação Inseto 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Constante 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 Jurar Jurar Barganha 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 Especialmente Aumentar 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 Interpretar 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 Defesa 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 Começar 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 Inseto Inseto Em breve Em breve Constante Constante Jurar Barganha Barganha Especialmente Especialmente Aumentar Aumentar Interpretar Interpretar Defesa Defesa Começar Começar Aceita 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 Jurar 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 Silêncio 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 Zelo 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 Imitação 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 Obra-prima 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 Sugerir 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 Epidemia 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 Hospitalidade 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 Aceita Aceita Gerar Gerar Silêncio Silêncio Selvagem Selvagem Zelo Zelo Imitação Imitação Obra-prima Obra-prima Sugerir Sugerir Epidemia Epidemia Hospitalidade Hospitalidade Carreira 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 Cibonete 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 Dificuldade 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 Amilitar 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 Lixo 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 Evita 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 Incidente 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 Amilitar 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 Almirante Compra 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 Quase 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 Carreira Carreira Cibonete Cibonete Dificuldade Dificuldade Habilitar Habilitar Lixo Lixo Evita Evita Incidente 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 Almirante 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 Compra Compra Quase 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 Instrução 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 Agarrar Depressivo 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 Prado 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 República 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 Recuperar 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 Remora 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 Bem Bem Feito Bem Feito Subir 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 Instrução 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 Agarrar 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 Depressivo 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 Prado 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 Demora Bem-feitor Lidar Subir Encantar 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 Opinião 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 Reembolso 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 Destruir-se 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 TUMULO A FUTURO A FUTURO A FUTURO A FUTURO DESCREVER 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 PADRONIZAR 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 IUTRICIDADE 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 ENCANTAR ENCANTAR OPINIÃO OPINIÃO REEMBOLSO 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 BRIANTE BRIANTE DESTRUIR 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 TUMULO 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 A FUTURO A FUTURO A FUTURO DESCREVER DESCREVER PADRONIZAR PADRONIZAR IUTRICIDADE 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 MANUSCRITO 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 ESCREVIDÃO 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 DILIGENTE 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 Complicado 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 Adutivo 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 Gratidão 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 Tentativas 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 Ajustar 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 Passear 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 Sofá 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 Manuscrito Manuscrito Escravidão Escravidão Diligente Diligente Complicado Complicado Adoptivo Adoptivo Gratidão 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 Tentativas Tentativas Ajustar Ajustar Passear 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 Sofá 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 Viciado 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 Ruina 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 Incuir 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 Expandir 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 Pavor 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 Com licença Com licença Com licença Distrito 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 Recusar 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 Conspiração 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 Golhez 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 Viciado Viciado Ruína 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 Incluir Incluir Expandir Expandir Pavor 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 Com licença Com licença Distrito Distrito Recusar 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 Conspiração 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 Bolhez 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 Voto 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 Intragir 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 Suplicar 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 Científico 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 Alterar 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 Foto 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 Com um ouro 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 Amizade 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 Fluido 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 Contribuíres 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 Voto Intragir Intragir Suplicar Suplicar Científico 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 Alterar Foto Foto Com o Moro Com o Moro Amizade Amizade Fluido Fluido Contribuíres Contribuíres Dispositivo 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 Associado 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 Chão 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 Abandono 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 Viver 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 Pobreza 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 Mas Fundido 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 Fundida Restringir 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 Negrau 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 Dispositivo Dispositivo Associado Associado Chão Chão Abandono Abandono Dever Dever Pobreza Pobreza Em geral Em geral Fundida Fundida Restringir 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 Degrau 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 Essencial 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 Fresco 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 Dissolute 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 Especialista Vidro Instinto Experiência 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Eleção 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 Subtrair 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 Essencial Essencial Fresco Fresco Dissoluto Dissoluto Especialista 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 Vidro 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 Extinto Extinto Experiência 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Eleção 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 Subtrair 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 Análise 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 Movimento 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 Is it Is it Is it Is it Dispensar 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 Nervoso 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 Chegada 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 Incentivar 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 Estimativa 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 Sinceridade 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 Conveniência 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 Análise 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 Movimento Movimento Is it Is it Dispensar 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 Nervoso 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 Chegada Chegada Incentivar 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 Conveniência Criminoso 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 Capaz 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 Irresistível 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 Exatamente 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 Privado 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 Ocupar 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 Sem Ilegalmente 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 Tímido 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 Entretes 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 Entretir Criminoso Criminoso Capaz Capaz Irresistível Irresistível Exatamente Exatamente Privado Privado Ocupar Ocupar Sem Sem Ilegalmente Ilegalmente Tímido Tímido Entreter Entreter Madeira 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 Estrutura 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 Esconder 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 Insistir 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 Reciclar 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 Compreender 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 Excelente 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 Criança 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 Vítima 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 Pena 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 Madeira Madeira Estrutura Estrutura Esconder Esconder Insistir Insistir Reciclar Reciclar Compreender Compreender Excelente Excelente Criança Criança Vítima Vítima Pena Pena Expressão 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 Ponto de Vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Conta 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 Informação 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 Registro 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 Acompanhar 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 Fascinar 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 Afirmação 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 Modificar 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 Expressão Ponto de vista Ponto de vista Conta Conta Informação Informação Registro Registro São São Acompanhar Acompanhar Afascinar Afascinar Afirmação Afirmação Modificar Modificar Afirmação 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 O que é isso?